Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida, olha só a mensagem de hoje, é a imagem do mal e a imagem do bem. A nossa vida, ela é um reflexo da palavra que você tem é confessado. Qual é a palavra que você tem confessado com a sua vida? Olha, é a palavra de derrota, é a palavra que não dou conta, que eu sou capaz. Esqueça dessas palavras. A palavra que está a influir dentro de você é a palavra de Deus, que ela diz que nada para você, para mim, é impossível, para Deus. Então não se deixe levar pelo reflexo da palavra negativa sobre a sua vida. Olha o que diz Lucas 6,45. O homem bom, tesouro do coração tira o bem. O mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio do teu coração. Se você está confessando derrotas, é porque o seu coração está cheio de derrota. Porque quem fala o que é bom, semeia e colhe o que é bom. Quem fala o que é mal, semeia o que é mal e colhe também o que é mal. Olha, Satanás é um espírito. E ele trabalha com a palavra na boca. Com a palavra da dúvida, do medo, da preocupação, do estímulo para o mal, do terror para derrubar. Deus também é espírito. E diz que todo cuidado na pronúncia da palavra é pouco, porque ela carrega a bênção e a maldição. A nosso falar, ela é capaz de abençoar. A nossa boca, ela é capaz de abençoar ou também amaldiçoar. Deus trabalha com a palavra na boca dos seus filhos. Palavra é essa palavra de fé, de edificação, de exortação, do consolo, do estímulo para o bem. Para erguer do pó o desvalido. Então hoje, amanhã e para todo o sempre, cuide das palavras que têm saído da sua boca. Começa aí a confessar a vitória. Começa a confessar a cura. Começa a confessar o objetivo concretizado. Então nós devemos cuidar das nossas palavras. Antes de falar, deve contar se você tem. Às vezes o hábito de falar espontaneamente muito rápido, de o que vieja a falar. Use uma tática de reprocessamento antes de falar. Antes de falar, pense, memorize, questão de milésimo de segundo. Você consegue fazer isso na sua mente? Para que da tua boca só saiam palavras. Palavras de bênção e jamais de maldição. Palavra que vai produzir vida e palavra que não vai produzir morte. Quando falo uma palavra de vida para alguém. Essa palavra para você também. Quando você fala uma palavra de morte, essa palavra também é para você. Essa palavra é para você também. Então tome cuidado com as palavras que têm saído da sua boca. Os seus lábios, os seus lábios honram mais as trevas ou a luz. Você é uma pessoa que, por qualquer coisa, usa palavras fora, xinga, fala qualquer coisa, palavras negativas? Olha, cuidado com o que tem saído de você. Confessa mais ações do mal ou a ação do bem? A sua vida é um reflexo da palavra que você tem confessado. Aprenda a assemear palavras que vão de encontro da sua necessidade. Você vai dizer, eu creio na minha vitória. Eu creio na minha capacidade. Eu vou conseguir. Eu não tenho medo. Porque Deus é comigo. Você vai dizer, eu vou continuar. Eu vou continuar até conseguir. É essa fé, é essa convicção que você faz, que vai levantar os caídos. Que dá vistas aos cegos da boca dos seus filhos de Deus. Palavras são espírito de vida. Olha só, falando de palavra. Olha o que diz aqui em Tiago. O livro de Tiago vai dizer para nós a seguinte mensagem. Sob o tropeço nas palavras. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos, todos tropeçam em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, é tão varão e perfeito, poderoso, que também refreia todo o corpo. Ora, nós comemos freios nas bocas dos cavalos. Para que eles obedeçam e consigam dirigir o seu corpo. Porque quem já domou, já trabalhou com o cavalo, você coloca o freio, o abridão na boca. E ele abre a boca do cavalo ali para controlar o seu corpo. Agora veja o que Tiago diz para nós. Vede também os naus, que sendo tão grandes, levadas de impertuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde que é a vontade daqueles que o governam. Olha, assim também é a língua. Ela é pequena, um pequeno membro. Gloria-se de grandes coisas. Vede, com um grande bosque, um pequeno fogo incedeia. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, ela é inframa o custo da natureza e é inframada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas, nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode frear. Está cheia de peçonha mortal. Olha aqui, há quanto tempo foi escrito isso. Está dizendo que nenhum ser humano consegue frear a sua língua. Olha, com ela, com quem? Com a língua. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, nós amaldiçoamos os homens feitos semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deleita alguma fonte ao mesmo manancial de água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir aceitonas ou videiros de figos? Assim, tampouco uma fonte pode dar água doce e água salgada. Então, está dizendo, meu irmão, que nós devemos saber frear a nossa língua antes de lançar uma palavra que vai magoar alguém, que vai ferir alguém. Lembre-se que do outro lado existem pessoas, e não máquinas, não computadores, não robôres, são pessoas de sentimentos. São pessoas que, às vezes, a palavra que está saindo de você. Às vezes, de forma tão natural de você, mas essa palavra pode estar ferindo alguém. Essa palavra que você não pensou, que você não pensou o peso dessa palavra, que você não conseguiu refrear, pode ter acabado com o convívio de amigos, famílias, pais e filhos, porque não soube controlar o falar. Porque não soube controlar no momento da emoção, acabou tomando atitude, acabou falando algo, que aquilo mudou toda a trajetória, todo o percurso daquela pessoa. Então, o convite hoje é para que possamos aprender a controlar a nossa língua. Porque a nossa vida é um reflexo da palavra que você tem confessado. Não confesse que teu filho é um perdedor. Não confesse que teu filho, a tua filha, ela não está no caminho de Deus. Não confesse que ela, ele, é um usuário de droga, comece a confessar a vitória, meu irmão. Confessa, confessar, meu filho hoje está lá. Não vai ficar, ele vai sair para a honra e glória do meu Deus. A minha família, ela está nessa, ela está nessa condição, mas ela vai sair, porque eu creio na palavra de Deus. A sua vida pode estar passando dificuldade, passando louco, mas é um passar. Você tem que crer, dizer, Senhor, eu vou passar, porque o Senhor é comigo. Comece a confessar a vitória. Comece a colocar essa vitória dentro de você. Comece a colocar essa certeza dentro de você. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Antes, ela já tinha gastado vários valores, de toda, praticamente, a tua riqueza, ela havia gastado. Com certeza, alguém chegou para ela, alguém falou para ela, as notícias correram, que havia passando um homem ali, o Senhor Jesus Cristo, e aonde aquele homem passava, aonde ele entrava, pessoas eram curadas, pessoas eram resgatadas. E ela sabia que Jesus ia passar em determinado local. Ela colocou no seu coração, então somente eu tocar nas destes dele, eu serei curada. coloque isso dentro de você. Olha, eu vou orar, Deus vai ouvir a minha oração, Deus já ouviu o meu cramô. E eu tenho certeza que a resposta virá, mesmo que isso for necessário, ele mandar o anjo para lutar contra aquilo que está proibido de receber minha vitória, mas a minha vitória virá por honra e glória do meu Deus. É essa a certeza. Não é orar na dúvida, porque a palavra diz que aquele que tem dúvida é semelhante à onda do mar que vai e volta, ela não tem o destino. É orar confiando. Confiando que da sua boca só vai sair palavras de bênção e jamais de maldição. Às vezes você está passando luta, você está passando dificuldade, porque você mesmo está maldiçoando a sua casa, o seu carro, o seu emprego, a sua família, os teus filhos. Começa a dizer que eles são bênção de Deus. Começa a dizer que são presentes de Deus, que Deus entregou para você. Começa a dizer que o seu carro é uma bênção, que a sua bicicleta, a sua moto, o ônibus que você vai. Se você começar a olhar só pelas coisas negativas, vai sair coisas más. Mas comece a olhar com os olhos espirituais que Deus quer te mostrar, para que você venha a refrear o seu falar, para que você não venha a ferir pessoas. Olha, muitas famílias estão destruídas. Ainda mais hoje, né? Tem o áudio do WhatsApp, as pessoas gravam, ainda mandam para outra pessoa, olha o que o fulano falou de você. Cuidado com o que você tem gravado, cuidado com os áudios que você tem mandado. Pode chegar aonde você não quer que chegue. Vamos orar. Ó poderoso Deus, obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai querido, eu apresento esse dia, esta noite, eu apresento a cada um aqui diante de Ti, tendo a certeza que a Tua graça, a Tua misericórdia, estarão conosco todos os dias na nossa vida. Pai, eu lhe peço, Senhor, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.